O vento norte rabugenta na vestido de gormaço, fazendo o redemônio encorrupir. O vento norte rabugenta na vestido de gormaço, fazendo o redemônio encorrupir. Eu te desconjuro, credo em cruz, ave Maria, vento malvazejo e arredio. Eu te desconjuro, credo em cruz, ave Maria, vento malvazejo e arredio. O vento norte rabugento vem chegando de mansinho, parece sorro velho, ressabiado de mundel. O vento norte rabugento vem chegando de mansinho, parece sorro velho, ressabiado de mundel. Às vezes se apresenta com sorriso disfarçado, não sei se vem de perna ou vem do céu. Às vezes se apresenta com sorriso disfarçado, não sei se vem de perna ou vem do céu. O vento norte malvazejo faz convite pras cruzeiras, saindo sem pindos bem alais. Parece ser amigo inseparável das pateadas eternas, tem barudas sem iguais. O vento norte foi chegando de mansinho no meu rancho, entrando a modinha Miguelão. O vento norte foi chegando de mansinho no meu rancho, entrando a modinha Miguelão. Levou-lhe um sofrenaço de ficar, de queixo roxo, pra nunca mais bancar o Quirendão. Levou-lhe um sofrenaço de ficar, de queixo roxo, pra nunca mais bancar o Quirendão. Levou-lhe um sofrenaço de ficar, de queixo roxo, pra nunca mais bancar o Quixone. Levou-lhe um sofrenaço de ficar, de queixo roxo, kindộc o Quirendão. Levou-lhe um sofrenaço de ficar, de queixo roxo, pra nunca mais bancar o Quirendão. Eu te desconjuro, credo em cruz a ver Maria, tento o mau prazer e arredir Eu te desconjuro, credo em cruz a ver Maria, tento o mau prazer e arredir